E aí né, sabe como é que é né, tava todo mundo próximo ali, era festa da firma, tá ligado? Tá, é... Caralho! É a porra! Que foi? Melhorou? Já tá um pouquinho melhor, já tá um pouquinho melhor, tá ligado? Já deu aquela... Já ajuda um pouquinho Já ajuda, já ajuda, já ajuda O que que precisa mais? De uma cama e você sem roupa Caralho, olha essa porra aqui cuzão! Eu nem sabia que tinha isso aqui, velho